Certo pessoal, finalizando aqui o nosso passo a passo de suculenta. Eu já montei aqui alguns vasos. Olha que bacana que ficou. Montei nesse vaso pequeno aqui, mas aí você pode estar montando, fazendo arranjos maiores também. Mas olha só que legal que ficou. Muito bonitinho, né? Bem bacana. Essa aqui é a Kalanchoe. Olha essa que linda. Muito bacana. Essa suculenta tem vários tons de verde. É muito bacana. Esse verde aqui vai escurecer mais um pouco. Esse biscoito ainda não está seco, então ele vai escurecer quando secar. Não vai ficar nesse tom de verde aqui, mas ele vai escurecer mais um pouco. Olha só que linda que ficou. E essa daqui também, olha que linda que ficou. Aloe Delta. Muito top, né? Bacana mesmo. Essa daqui eu fiz no passo a passo, ela é bem grande. Aí você pode estar montando o seu arranjo com uma suculenta só, dependendo do seu vaso. Fica muito bacana também. No passo a passo, para finalizar, eu vou estar montando a suculenta dedo de moça. E vou colocar essa suculenta aqui também, Echeveria, junto com essa dedo de moça. Vou fazer um arranjo com duas suculentas. Finalizando aqui com esse molde aqui. Muito bacana, né? Muito legal mesmo. Vou colocar um potinho aqui com um pouco de água. Vou fazer uma mistura de gesso, no caso firme, para poder montar o arranjo. Colocar o gesso aqui no meu vasinho. Aí a montagem vai de gosto, né? Você vai montar do seu jeito. Essa daqui, como ela é da esses galhos compridão, de repente você pode fazer um arranjo de suculenta pendurado, com eles caindo. Mas também você pode estar montando eles assim, ó. Então, vamos lá. Olha só, que maneiro que ficou. Uma ideia bem legal, né? Vou mostrar para vocês melhor. Prontinho, pessoal. Olha só como que ficou bacana essas suculentas. Bem legal, né? Coloquei nesse xicrinha. Olha o molde como que é bacana. Coloquei nesse xicrinha. Olha só. Olha só. Tchau, tchau, tchau. Tá. Tchau, tchau. é isso pessoal espero também que vocês tenham gostado dessa suculenta ficou muito legal fácil de fazer rápido a montagem o resultado fica muito bonito é isso pessoal forte abraço até o próximo passo a passo e aí Legenda Adriana Zanotto